Já aconteceu com você de olhar para uma questão e não saber nem por onde começar? Depois vê a correção do professor e fala, meu Deus, era MMC. Se isso já aconteceu com você, cara, vamos acabar com isso agora nesse vídeo. E se nunca aconteceu com você, pode acontecer, vem comigo para não deixar o inimigo agir aí nesse tipo de questão. Você vai aprender MMC de forma rápida e simples para detonar no TJ São Paulo. Eu sou o Renato, vamos começando aqui. Essa é a parte 1, teremos a parte 2 também, mas no caminho eu te conto como será a parte 2. Vamos lá, parte 1. Primeira coisa, antes da gente começar, baixe o material da aula que está na descrição, tá bom? MMC, mínimo múltiplo comum. Galera, teoria, o mínimo múltiplo comum, MMC entre números inteiros, é o menor número, também inteiro, que é múltiplo de todos esses números ao mesmo tempo. Aí você, meu Deus, não entendi nada. O que é MMC? É o mínimo múltiplo comum. Cara, é o menor número que é múltiplo de todos aqueles que estão ali. Mas isso é teoria. Você a vida inteira estudou assim, te deram um monte de teoria, depois largavam um exercício para você fazer, se virar, ou até comentado e você nunca aprendeu. Eu estou aqui para mudar com isso. Não basta você saber, para você se dar bem no concurso, a teoria é essa, mas você tem que botar na prática. E aqui no método MPP, a gente vai para o aplicando e aprendendo com o método MPP, tá? Vamos lá. Encontrando MMC. É óbvio que na prova vai vir tudo dentro de um texto para você tirar. Mas eu vou te dar dois macetes aqui, que você vai bater o olho para a questão e já vai saber que é MMC. Mas antes de eu te dar esses dois macetes, você tem que saber calcular o MMC, tá? Então eu vou recordar aqui para vocês. Eu quero o MMC de 6, 10 e 18. Como é que eu calculo o MMC, pessoal? O MMC de 6, 10 e 18, como é que a gente faz? A gente bota um ao lado do outro, tá vendo? A gente vai botar aqui um ao lado do outro e vai calcular. Vamos lá. Por 2, né? Aqui dá 3, aqui dá 5, aqui dá 9. Correto? Lembra? MMC a gente divide por número primo. Caramba, Renato! O que é número primo? Número primo é aquele que só é divisível por 1 e por ele mesmo. Aí é 2, 3, 5, 7, 11. Esse daí tu já mata. Beleza? E aí tu vai dividir por 2. Por exemplo, o 2 ele divide tanto o 6, o 10 e o 18. Então, eu dividi todo mundo. Agora, olha aqui. O 2 dá para dividir alguém? Não, porque os números são 3, 5 e 9. Então, eu vou dividir por 3. O 3 vai ficar 3 dividido por 3, 1. Ai, 5 dividido por 3, Renato! Galera, se não dá para dividir, repete. 9 dividido por 3, isso dá 3. Beleza? O que não dá para dividir, repete, sem se estressar. Vamos por 3 de novo. 1, 5 e 1. E agora, por 5. 1, 1 e 1. Choribó? O objetivo do MMC é você chegar aqui, a todo mundo 1. Esse é o objetivo do MMC. Você chegar a todo mundo 1. Agora que eu cheguei a todo mundo 1, para eu encontrar o MMC, é só eu multiplicar os caras que sobraram aqui. 5 vezes 3, 15, 45, 90. Então, galera, qual é o MMC entre 6, 10 e 18? 90. Opa, calma aí. Vou trocar aqui, 90. Show? MMC entre 6, 10 e 18 é 90. Acabou. É assim que a gente calcula. É óbvio que na prova não vai vir assim. Qual é o MMC de 6, 10 e 18? Mas, para isso, eu vou te dar dois macetes aqui. Macete 1. A questão sempre vai te passar essas ideias aqui. Macete 1 é essa. Quando a questão te passar essas três ideias, é MMC. Tanto e tanto tempo, num instante juntos, próxima vez que vai acontecer. Ele te passa essas três ideias. Vamos fazer o checklist aqui, usando o quê? Num exemplo, o método dos 50. Ué, Renato, e a teoria? Cara, já foi. Já sabe que calculou o MMC. Agora é prática, velho. Essa daí é uma das técnicas do método MPP. Ele é dividido em três técnicas. Essa técnica é a 20 e 80. E a gente vai ensinando tudo junto. Agora eu vou te ensinar a outra técnica, que é o método dos 50. A sua maior dificuldade não é saber achar o MMC. É saber interpretar. Saber quando o problema está pedindo o MMC. E para isso, o método dos 50, ele te ensina a interpretar. E por que método dos 50? Porque uma vez que você interpreta, sabe qual é o assunto, e sabe o que deve ser aplicado, você tem no mínimo 50% da questão na sua mão. Então vamos lá. É sublinhar para interpretar. Vem comigo. Vou até sair daqui. Denise e Carmen trabalham na mesma sala. E programaram seus celulares para alertá-los sobre o horário dos remédios que estão tomando. O celular de Denise emite alerta a cada 90 minutos. Opa, calma aí. Então, o celular de Denise emite alerta a cada 90 minutos. E o de Carmen a cada 120 minutos. Se os dois celulares emitirem alerta ao mesmo tempo, às 8 horas da manhã, o próximo horário em que isso ocorrerá novamente será às... Olha aí, nesse momento você olha para cá e fala, meu Deus, como é que eu vou fazer isso, Renato? 90, 120, galera. Vamos fazer o checklist? Primeira ideia, tanto e tanto tempo. Ele passa, ó. Denise a cada 90, Carmen a cada 120. Opa, tanto e tanto tempo. Beleza. Segunda ideia, num instante estão juntos. Passou? Passou. Se os dois celulares emitirem alerta ao mesmo tempo, às 8 horas da manhã. Deu até a hora. Num instante estão juntos. E a terceira? Próxima vez que vai acontecer. Perguntinha, ó. O que ele perguntou? O próximo horário em que isso ocorrerá novamente. Cara, passou as 3 e 10? Passou. Então é só calcular o MMC de 90 e 120. Mas, Renato, e essas 8 horas? Calma que eu vou falar com você. Mas, Renato, e o que eu tenho que fazer aí com essas 8 horas? Vai passar as 3 sempre? Sempre. Sempre. Vai passar as 3, tá? Quando for o MMC, vai passar. E se não passar, Renato? Aí não é o MMC. O MMC passa. Tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que você deve fazer é calcular o MMC de 90 e 120, que eu acabei de te ensinar. 90 e 120. Vamos calcular. Por 2, né? Aqui vai dar 45. Aqui vai dar 60. Beleza? Agora a gente vai por quem? Por 2. Aqui vai dar 45. Aqui vai dar 30. Beleza? Por 2 de novo. 45. 15. 2 agora não dá. Então eu vou por 3. Aqui vai dar 15. E aqui vai dar 5. Eu vou por 3. Aqui vai dar 5. E aqui vai dar 5. E agora eu vou por 5. 1 e 1. Beleza? O MMC é só eu multiplicar todo mundo. 5 vezes 3, 15, 45, 90, 180, 360. Então isso acontece a cada 360 minutos. Beleza? Isso daí vai acontecer a cada 360 minutos. Deixa eu fazer a minha divisória aqui. Opa. Volte. Isso daí vai acontecer a cada 360 minutos. Maravilha? Show de bola, né? Isso daí vai acontecer a cada 360 minutos. Agora, a primeira vez que aconteceu foi 8 horas da manhã. Calma aí. Foi as 8 horas da manhã, né? A primeira vez foi as 8 horas da manhã. Ele quer a próxima. A próxima vai ser daqui a 360 minutos. Eu vou ter que somar. O grande lance é esse. Quando eu acho o MMC, ele me mostra que isso acontece a cada 360 minutos. Ele está me mostrando que isso vai acontecer a cada 360 minutos. Então, aconteceu as 8 horas da manhã. Daqui a mais 360 minutos vai acontecer novamente. E aí, o que você tem que fazer? Achar quantas horas corresponde 360 minutos. Que é fácil, né? Pega 360 e divide por 60. 6 horas. Ou seja, a cada 6 horas isso acontece. Então, eu vou somar 6 horas aqui. 8 mais 6 dá 14 horas, né? Vai acontecer. 14 horas já é da tarde, correto? 14 horas do mesmo dia isso vai acontecer novamente. Acabou. Aí a resposta. Essa é a minha resposta. 14 horas que vai acontecer. Fizera o trauma? Então, ó. Identifiquei que é o MMC. Vamos lá. Como ele deu 8 horas da manhã, eu tenho que somar o MMC. São 360 minutos, são 6 horas. 1 hora e 60 minutos. Se não tivesse esse lance de 8 horas, a resposta seria só 360. Acabou. Pegou a visão? Pegou. Vamos lá. Aprender aqui, ó. Beleza? Zero trauma. Essa prática que eu mostro pra vocês, que faz com que os nossos alunos venham estudar conosco. Olha o cara da Tamires aqui, ó. Quando eu decidi prestar o concurso para o TJ de São Paulo, tive muito medo de Matemática e RLM. Tentei com outros professores, mas não vi a clareza para ensinar os conteúdos. Eu preciso de passo a passo, pois Matemática e RLM eram os meus maiores desafios. Busquei no YouTube aulas focadas no concurso e encontrei vocês. Apesar do conteúdo no YouTube ser excelente, eu senti a falta de um curso, onde eu teria uma sequência de aulas passo a passo. Foi por isso que eu optei no curso completo. Quero agradecer demais a vocês, pois a forma como vocês passam o conhecimento de vocês para nós é ímpar. Vocês sabem ensinar, vocês são feras. Tamires Oliveira, aluna do Grupo dos 5% no curso do TJ de São Paulo. O que é o Grupo dos 5%? 95% do nosso conteúdo é gratuito, de qualidade. Mas 5% é o nosso melhor conteúdo. Que é onde, como a Tamires fez, ela teve acesso ao passo a passo do método, no curso completo. Você só tem acesso ao passo a passo do método no Grupo dos 5%. Além disso, tem o nosso suporte. Se você tiver uma dúvida, você manda, tem um suporte ao aluno, dúvida da aula, dúvida da questão ali, você manda, a gente te responde. Então, é totalmente diferente, é melhor do que você ficar por aí. Além disso, o nosso curso do TJ de São Paulo, nós fazemos mais de mil questões em vídeo. Não é PDF, um PDF amarrotado, para você cair dentro. É questão em vídeo, porque a gente acredita que você precisa ver o que está sendo feito. E aí, da maneira correta, você estuda. Mas, Renato, estamos na reta final. Não tem problema. Esse é o nosso curso para o TJ de São Paulo. Lá, em Introdução ao Curso, nós temos uma Introdução ao Curso para te passar. Introdução ao Curso. Você entra em Introdução ao Curso, assim que você compra, tem um vídeo onde nós falamos o que mais cai no TJ de São Paulo. O que mais caiu nas últimas provas, tá? Nós mostramos a estatística lá para vocês, mostrando quantas questões caíram no TJ de São Paulo. E aí, você estuda isso, nessa reta final. Essa reta final é para focar nisso. Você vai focar exatamente nessas aulas dentro do curso, no que mais cai. Beleza? Então, quer estudar com a gente? Quer ter o nosso passo a passo? Não perde tempo. Aqui embaixo, tem a descrição. Na descrição tem o link. Clica. Ou então, manda um WhatsApp para o Júnior. Nesse, esse é o WhatsApp dele, 97029, 9443, tá? WhatsApp do Júnior. Ele vai tirar todas as suas dúvidas. Manda mensagem, quero TJ de São Paulo. Ah, dá tempo? Dá. Depende mais de você do que da gente, porque o nosso melhor já está todo lá. Fizemos até o que mais cai para você, né? Para você focar nessa reta final. Show de bola? Não perca tempo. Maravilha? Agora, vamos lá. Ó, macete 2. Tia, guarda nas aulas do curso. O macete 2, galera. O macete 2, pessoal, a questão vai passar uma ideia de contagem com sobra ou sem sobra. Tá? Sempre uma ideia de estar contando. Olha comigo, ó. Método 2,50. Com o método 2,50, você já identifica o que o problema está querendo. Eu te falei de duas, que são duas técnicas no método MPP. Eles, na real, são três. A primeira é o método 50, onde tu aprende a interpretar. A segunda técnica é o R, estudar, revisar, exercitar. Que é onde você aprende a estudar da maneira correta. Porque você fica aí... A real é que a gente não aprende a estudar. A escola não nos ensina a estudar. A gente vai lá, estuda no dia da prova e tudo mais. Aqui não. A gente ensina. Por quê? A gente fala pra você. Estuda. Antes de tudo, revisa. Faça os exercícios. Depois vai fazer novos exercícios. Até porque o nosso curso tem muita questão. Tem curso de exercícios da Unesco. Questões de 2021, 2020, 2019, 2017. Tem todas as últimas provas do TJ de São Paulo resolvidas por nós, vídeo em vídeo. É vídeo, né? Então, cara, é muito conteúdo pra você. Então tem muita questão. Você sai dali muito bem preparado. Vamos lá. Uma empresa fez um lote de folhetos de propaganda. Irá divididos em envelopes. De modo que cada envelope contém o mesmo número de folhetos, não ficando folheto algum de fora. Nessas condições, é possível colocar em cada envelope ou 40 folhetos, ou 45, ou 50 folhetos. O menor número de folhetos desse lote é a... Passou a ideia de contagem? Vamos puxar, Cris. Passou a ideia de contagem? Sim, ó. Você colocou 40, ou 45, ou 50. Ideia de contagem. Falou com sobra ou sem sobra? Se não falar nada, é sem sobra. Então aqui foi sem sobra. Choribola? Cara, é só calcular o MMC de 40, 45, ou 50. Beleza? E o fato dele ter falado menor, já é o MMC disso. Mas olha só, fica muito claro. Não é o fato dele ter falado menor que faz com que a questão seja o MMC. Porque provavelmente já te ensinaram isso. E isso é um equívoco. O que garante que é o MMC é esse checklist. Ideia de contagem com sobra ou sem sobra. Beleza? O menor ali, eu já vou te explicar o porquê dele falar menor. Aí vamos lá. Achei o MMC de 40, 45 e 50. Vamos lá? Quem divide aí, galera, o 2, né? Aqui vai ficar 20, 45 e 25. Beleza? Quem divide mais aí o 2, né? 10, 45, 25. Show? O 2 divide ainda? Divide, né? Então vai ficar 5, 45, 25. Agora quem divide? O 3, né? Porque o 45 dá para dividir por 3. Então vamos lá. 3 vai ficar como? 5, 15, 25. Quem vai agora? O 3 de novo, né? 5, 5, 25. Agora vai o 5. 1, 1 e 5. E para finalizar, 5, 1, 1 e 1. Show de bola? Agora eu calculo o MMC multiplicando, né? 5 vezes 5, 25. 25 vezes 3, 75, né? 25 vezes 3, 50, 75, né? 75 vezes 3, 225. Vezes 2, 450. Vezes 2, 900. Vezes 2, 1.800. Então, 1.800. Show de bola? 1.800. Fiz na calculadora? Fiz na calculadora. Ah, mas por que eu estou fazendo a calculadora, Renato? Para ganhar tempo. Ah, meu Deus, na prova não pode fazer a calculadora. Então, por isso que você tem que saber fazer a conta. Quem vai fazer a prova é você, né? Por isso também que no nosso curso nós temos um módulo de matemática básica. Para você aprender todas essas quantias. Nós ensinamos já gotinhas do saber. A gente pega pela tua mão e fala, meu filho, é assim que divide, é assim que multiplica. A gente vai ensinando, beleza? Então, 1.800. Agora vem cá, eu vou falar com vocês o fato dele ter falado menor. Ele falou menor número, galera. Por quê? A quantidade pode ser qualquer número que seja múltiplo de 1.800. Nesse caso, como ele falou o menor, o menor é 1.800. Por isso que a resposta já é 1.800. Marcando aqui o V da Vitória. Show de bola? Renato, como seria com sobra? Ué, vamos dizer ali que ele falasse que sobram 3. Você ia calcular o MMC normal. 1.800 mais 3, daria 1.803. Matou a questão. Zero trauma? Beleza? Então, esses são os dois macetes. Agora vem a parte 2. Eu te falei que teria a parte 2, só que a parte 2 é só para o grupo dos 5%. Tá bom? A parte 2 é só para o grupo dos 5%. Como assim só para o grupo dos 5%, Renato? A parte 2 é só para os alunos. Ela é específica para os alunos, tá? Só para o grupo dos 5%. Eu vou gravar questões da Unesp, tá? Vou gravar questões da Unesp, além das que já tem no curso. Tá legal? Vou gravar questões da Unesp, além das que já tem no curso. E vou disponibilizar para vocês lá em aulas do YouTube. Tu vê lá a TJ de São Paulo, o MMC. E aí tem a parte 1, que é essa. E tem a parte 2. Então, cara, o muro está baixinho. Pula, dá tempo. Tem os conteúdos que mais caem no Enem. Estudem eles com a gente. E vamos junto rumo à aprovação do TJ de São Paulo. Galera, se eu te ajudei, coloca aqui embaixo o como eu te ajudei. Eu vou ficar amarradão de ler, saber como eu te ajudei. E, ó, se tudo está escrito no canal, cara, clica aqui em inscrever-se. Toca no sininho para ativar as notificações. Sempre que tiver um conteúdo novo, você vai ser notificado para vir assistir. Choribola? Tamo junto. Para cima deles, deixa aí o comentário. Vou ficar amarradão de saber. Tamo junto. Até a próxima. Valeu! Tchau, tchau.